Olá pessoal, fiquem atentos a nossa aula. Hoje vamos conhecer os sentidos do corpo humano. Temos cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, tato, audição. Os olhos são responsáveis pelo sentido da visão. Com os olhos podemos ver todas as coisas. Televisão, ler um livro, ver o avião no céu. O nariz é o responsável pelo sentido do olfato. Com o nariz, sentimos o cheiro bom ou ruim. Do cafezinho, das flores, dos perfumes e do lixo. A língua é o órgão responsável pelo paladar. Com a língua, sentimos o sabor dos alimentos. doce, doce, amargo, azido e também salgado. A pele é o órgão responsável pelo tato. Com este sentido, sentimos quente, frio, mole, áspero e liso. O ouvido é o ouvido responsável pelo sentido da audição. Com este sentido, podemos ouvir todos os sonhos, as falas, instrumentos musicais e músicas. Quando não temos o sentido da audição, usamos a línguas. Quando não temos o sentido da visão, usamos o sistema de escrita tático, Braille. Até a próxima aula, pessoal!